Acordei cedinho Toma café com leite bem quentinho Escova os dentinhos Pra ficar bem limpinhos e branquinhos Fui varrer a casa e dar uma passeada Tomando sol bem quente e um sorvete Enquanto fui na escola até aprovar Tentando tirar nota boa até mais cima Mas tirei nota média, mesmo assim tô orgulhoso Passei sozinho sentado aqui no intervalo Voltei pra casa direto durante as aulas Depois eu vi minha mãe com cara destressada Vem o meu fogão Oi mamãe Cré que eu tô fazendo uma coisa pra mim O que? Traga cinco pacotes feijuda O que mais? É um bujão de gala Fui ligando no celular Pedindo gás que acabou agora Enquanto fui na padaria Comprando feijãozinhos que são gostosinhos Esse feijão é poderoso Esse feijão é saboroso Esse feijão é saboroso É delicioso até demais Cadê esse menino? Minha pastinha tá de boa É poderoso Esse feijão é saboroso Saboroso é Esse feijão é saboroso É demais O feijão escapou viu mamãe